Três em um, a exclusiva da Vera. O programa começa com a exclusiva da Vera. Vai lá, Vera. É, vamos pôr um pouco a bola no chão, Patrick, porque o dia tá de vaca não conhecer bezerro em relação a essa questão da reunião do Supremo. Então, o que que ficou muito, muito, muito confuso? Ontem, numa entrevista à rádio Itatiaia de Minas, a ministra Carmen Lúcia disse que hoje haveria uma reunião entre ela e os demais ministros, convocada pelo decano Celso de Mello, pra tratar da prisão após condenação em segunda instância. O dia foi inteiro confuso porque os ministros simplesmente não haviam sido chamados pra esta reunião. E o próprio Celso de Mello também deu declarações de que ninguém havia sido chamado. Pois bem, falei com cinco ministros do Supremo hoje e agora, pouco antes de vir pro estúdio, falei com o gabinete da ministra Carmen Lúcia. O que se disse ali? Quem chamou esta reunião foi o ministro Celso de Mello. Ele esteve no gabinete da ministra Carmen Lúcia na semana passada e pediu a reunião. Carmen Lúcia respondeu a seguinte frase, abre aspas, Uai, com muito gosto que ela receberia ministros pra tratar do assunto. E então, dizem as pessoas que trabalham com a ministra Carmen Lúcia que ela ficou esperando o ministro Celso de Mello levar os ministros ao seu gabinete hoje, terça-feira, 20 de março, e por isso não tomou a iniciativa de convidá-los. E aí o ministro Celso de Mello esperava o contrário, que ela, como presidente da casa, da corte, fizesse os convites e todos estariam lá. Então ficou esse deixa que eu deixo, esse telefone, deixa que eu deixo pra você, esse telefone sem fio e não houve reunião nenhuma. O fato é que o constrangimento é geral. Os ministros, mesmo aqueles que pensam como a ministra Carmen Lúcia, contra a possibilidade de prisão, a favor da possibilidade de prisão imediatamente após condenação em segunda instância, não estão entendendo a estratégia dela e o que ela quer fazer. Ela parece querer expor os demais ministros e ficar como a única paladina dessa tese, desta bandeira dentro da corte. Eles estão muito, muito, muito contrariados com essa postura da ministra. Ela agora, muito na defensiva, diz isso, que o ai estava esperando, o ai o pessoal não veio, mas o fato é que ela, que tem tanta, fica tão ansiosa de fazer a pauta, parece não ligar que outros ministros convocassem ministros para o seu gabinete. Fica meio esquisito esse negócio, Patrick. Aí agora outra confusão que está no ar, e aí tem informação também sobre isso, que amanhã haveria uma sessão administrativa para finalmente tratar do assunto que não quer calar. Não, não é isso. Essa sessão administrativa já estava marcada há muito tempo. E a pauta é outra, não é esta. Se alguém colocar esse assunto em pauta, o negócio vai ferver, porque a pauta é de questões realmente administrativas. Então você veja o nó que virou a situação no Supremo Tribunal Federal. É grave a situação lá dentro, todo mundo, ninguém se entende, todo mundo contrariado com a posição da ministra a esse respeito. Uai, que coisa esquisita, hein, André Asa? Adiante disso tudo que a Vera já adiantou aqui, né, na exclusiva, inclusive tem dois textos aqui que eu já pulei, porque as informações já estão totalmente ultrapassadas. Enfim, já passo direto a bola para você. O que você, como é que você analisa esse embrólio todo aí? Vamos lá. Tudo isso decorre da tragédia que é a gestão da Carmen Lúcia, apesar da propaganda, da publicidade, do desejo midiático de que a coisa desse certo, de que ela pudesse ser um exemplo de estadista, o desastre que é a gestão da Carmen Lúcia frente do Supremo Tribunal Federal. Nunca esteve tão exposta à Corte Suprema. Claro que os ministros, de modo geral, colaboram para isso. Mas não há outra palavra, não há outra expressão a respeito do que está acontecendo essa semana, nos últimos dez dias, vai lá do que, querendo ou não, objetivamente, em relação ao Celso de Mello, querendo ou não, a Carmen Lúcia emboscou o Celso de Mello. Para mim, esse cenário descrito pela Vera, e aí a expressão é minha, tá? O cenário descrito para a Vera configura uma emboscada. Uma emboscada para expor um colega. O colega que é o decano da corte, talvez aquele que se aproxime de ser a unanimidade entre os pares. O humor vira contra a Carmen Lúcia, e vira merecidamente. Porque o que está claro é o seguinte, o que parece é o seguinte, na atitude dela, nessa entrevista à Rádio Itatiaia também. Eu sou virtuosa, melhor, eu sou a única virtuosa ali. Os meus pares estão todos calados, uns querendo mudar a jurisprudência do Supremo, outros querendo manter, mas todos calados. Só quem bota a cara sou eu. Ao mesmo tempo, nesse gesto, por meio do qual ela quer nos dizer que está resistindo à pressão. A pressão das forças que querem rever a questão da prisão após condenação em segunda instância. Mas agindo assim, ela também sucumbe a um tipo de pressão. O discurso da Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que deveria ser, que é a casa que guarda a Constituição, ela, portanto, é a líder, a guardiã, mor, da Constituição, ela se torna mais uma refém do discurso do Lula. Ela é a primeira a politizar a pauta do Supremo. Vejam, pessoal, o Marco Aurélio Melo liberou, em dezembro, as ações declaratórias de constitucionalidade que resolveriam o problema. Isso poderia ter sido visto em fevereiro. Mas a Carmen Lúcia tem um fetiche por não pautar uma discussão fundamental, que geraria efeito vinculante, que geraria uma decisão, resolveria o problema, deixando claro que não o faz por causa do Lula. Trazendo, portanto, o Lula para o centro do debate. Politizando o Supremo Tribunal Federal, dando corda para o argumento dele. Se colocando como algoz do Lula. Tudo que os outros juízes não quiseram fazer, que o Sérgio Moro não quis fazer, que o TRF4 não quis fazer, ela está fazendo. A rigor, um serviço ao Lula, um favor à estratégia do Lula. Isso está muito claro. Ainda que não seja um projeto dela, não interessa. Ela está politizando ainda mais um tribunal completamente politizado. Olha, eu não me lembro de ter visto algo assim. A negativa em enfrentar uma questão que é, ou é habeas corpus, que é algo que se impõe, ou a ação declaratória de constitucionalidade, que gera efeito vinculante, algo importantíssimo. O que é o caráter de uma corte superior, de uma corte condicional, se não enfrentar os problemas, se não votar os problemas? Não adiá-los, não se tornar refém da agenda política? É tudo muito degradante e é culpa da senhora Carmelúcia. Marcelo Madureira, como é que você vê essa questão, já a partir do que disseram aqui a Vera e o Andreasa, e agora no finalzinho o que disse o Andreasa, você acha no caso aí do que trouxe a Vera, logo na abertura, e o que falou o Andreasa, acho que é uma emboscada também para expor o Celso de Mello, como disse o Andreasa, no caso que a Carmelúcia fez, o que você acha? Olha, Patrick, o meu olhar é um pouco mais, digamos assim, distante, distante, sim, em outra perspectiva. O que eu tenho reparado é que a ministra Carmelúcia vem sofrendo enormes pressões nos últimos dias, internas e externas, endógenas e exógenas. E de ontem para hoje cresceu muito o movimento, principalmente nas redes sociais, o famoso Resista, Carmem Lúcia, Força, Maria Lúcia, virou Tentópicos Mundial, ou seja, um movimento da sociedade brasileira com a intenção de que a ministra Carmem Lúcia não coloque a questão da prisão em segunda instância de novo em julgamento. Isso é um anseio que uma parte da população, pelo menos aquela que tem acesso à internet, enfim, é uma pressão importante. Isso está acontecendo. O que a gente está percebendo, lá nos corredores do Supremo Tribunal Federal, é um capítulo de novela mexicana, que já se arrasta, já há algum tempo, existe realmente várias coisas assim, discrepâncias, né? Quer dizer, os juízes com um entendimento diferente dessa questão da cumprir pena a partir da segunda instância, mas agora, uma coisa é fato, isso já foi objeto duas vezes de votação, isso já está, agora mesmo estava vendo no Merval Pereira, o articulista do Globo, de 193 países que fazem parte da ONU, só um é que não prende depois de condenado em segunda instância. Quer dizer, evidentemente, se trata de um casuísmo, de um casuísmo em que você pretende, ao colocar essa questão em votação e provavelmente ela ser derrubada, e ela tem só um objetivo, é derrubar a Operação Lava Jado, derrubar a luta contra a corrupção que se trava no Brasil já, sei lá, desde o Mensalão, o que seria estupidamente decepcionante para o conjunto da opinião pública, seria ruim para o Brasil, de uma maneira geral. Existem todas essas particularidades que a Vera fala, o André Aza fala, mas eu acho que no momento essas coisas são menores. O que importa é que o Brasil avance, e avançar é manter a prisão em segunda instância, e, cara, vamos ter que... É mais um puxadinho na nossa vida constitucional, mais um puxadinho na história da nossa Constituição. Dessa vez, pelo menos dessa vez, em benefício do povo. Não, mas não dá para ser assim, com uma coisa tão séria, porque não atinge só o Lula, atinge milhões de pessoas. Eu acho, com certeza, que o melhor e que não há nenhum prejuízo ao Instituto do Direito de Defesa em se começar a cumprir a pena. O trânsito em julgado é uma necessidade, mas ele não impede que se comece, efetivamente, a cumprir a pena. Agora, ela precisaria dizer isso com todas as letras. Os ministros precisam dizer isso com todas as letras. Não dá para ficar nessa situação que está. Você tem um Supremo que está quase entrincherado ali, de um lado, a defesa do Lula, de outro, esses movimentos que o Marcelo Madureira se referiu a presidente lá no seu gabinete, esperando, supostamente, os outros ministros virem a ter com ela. Essa é uma situação quase kafkiana. Você não sabe o que o Supremo pensa a respeito do assunto. Tudo bem, já se decidiu em três ocasiões? Já. Mas existe um ministro que está disposto a mudar e existem pessoas que estão batendo a porta do Supremo com questões concretas em cima de casos concretos. Então, não dá para ficar dessa maneira. Tanto não dá para ficar dessa maneira que a gente discute isso há semanas que eu tive de ficar no telefone com o ministro do Supremo sobre se vai ter uma reunião lá ou não. Parece coisa realmente de novela, de seriado e não de uma Suprema Corte de um país. Parece coisa de brincadeira de criança, gente. Como assim uma reunião que não se sabe se vai haver ou não? Não existe isso. Fala, André Aza. E tem também a natureza do que foi votado em 2016. Isso é importante. A gente não pode tratar tudo como se fosse plano. Por isso existem nuances, camadas. Uma coisa é votar habeas corpus. Foi o que aconteceu na primeira vez. Outra coisa é votar um recurso extraordinário com agravo. Não gera um efeito vinculante no caso do recurso extraordinário com agravo. Gera repercussão geral. É o que temos hoje e é sim. Nada a ver com o placar. É uma decisão precária. Tanto é precária que os ministros, mesmo aqueles que votaram a favor da execução provisória de pena, já votaram de maneira diferente, monocraticamente ou nas turmas. Porque não existe uniformidade na decisão. Então você tem posto para votar, para resolver o problema. Não vamos fulanizá-lo. Fulanizar só é bom para o Lula, seja qual for a decisão. Estão prontos para serem votadas duas declarações, duas ações declaratórias de constitucionalidade que geram efeito vinculante, que geram uma decisão, que obrigam o judiciário. Essas nuances precisam ficar claras. A gente fica parecendo, ah, não, tão pouco tempo depois o Supremo quer votar de novo, discutir de novo a seleção. Não, é outro tipo de discussão. Tem outro grau. É tratamento de mérito. É outra coisa. É assim que funciona. A gente precisa abrir um pouco e clarear as coisas. E aí temos o seguinte cenário, que é muito incômodo, é horrível. É o jardim de infância, conforme pintado pela Vera. Carmen Lúcia e os artistas contra o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros em defesa da impunidade, sendo ela a presidência dessa corte. É assim que está. Vejam o que aconteceu ontem. E aí a mistura, sempre bárbara, mas tipicamente brasileira, de histeria com ignorância. Deixa eu concluir. Tudo bem, depois você explica. A mistura de ignorância com histeria. Ontem chegou o ministro Gilmar Mendes, foi sorteado por um habeas corpus coletivo sobre essa questão. Indeferiu. Ou seja, recusou. Não quis. Na mesma hora, as hordas nas redes sociais, dizendo que o ministro Gilmar tinha sucumbido à pressão das ruas e que a Carmen Lúcia, portanto, tinha triunfado, os artistas, etc. Quando não era nada disso. O Gilmar Mendes nem entrou no mérito do habeas corpus, da questão pedida. Ele recusou por um motivo processual, por um motivo formal. Esse habeas corpus coletivo não faz sentido. Raramente faz. Quer dizer que você vai dar habeas corpus aí de baseada para as pessoas, sem julgar caso a caso. Quer dizer, os presos vão ser liberados sem que você avalie caso a caso. Sem que avalie mais uma vez as nuances. Por esse motivo, de flagrante inconstitucionalidade, o sujeito recusou o habeas corpus. Mas aí parece, não, Gilmar Mendes sob pressão, resolveu não mudar mais o seu voto, não vai mais livrar o Lula, etc. É nesse tipo de discurso enlouquecido que a gente entra. E aí a verdade vai se afastando da gente. O que não é bem assim, Madu? Essa manifestação não é a Carmen Lúcia e os artistas contra o resto do Supremo. É, é o primeiro. É a Carmen Lúcia e uma parte importante da sociedade brasileira, onde eventualmente existem também alguns artistas que se manifestaram, e mais também alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu diria mais, muitos outros representantes do Poder Judiciário. Quer dizer, não se trata de uma polarização dessa maneira. E, aliás, me surpreende o André Aza, que eu tenho altíssima conta, ele cair nessa história dessa polarização. Tudo no Brasil agora é polarização, né? Você não consegue mais... Mas, é, é, eu acho que foi até um, um, um... Não foi, claro que não foi intencionado o André Aza, escapou dele, mas essa, essa coisa de você polarizar de um lado e de outro. Não, existem posições intermediárias. O, o pano de fundo é o seguinte, o que está em jogo no momento é, a, salvar a pele, principalmente dos políticos envolvidos com malfeitos, envolvidos com a justiça. Isso é que é o pano de fundo dessa questão. É isso que está pra ser... Só, já, só, só concluindo, Vera, daí eu já te passo. É, a, a questão, a questão de o Gilmar Mendes ontem, na minha opinião, ele fez um jogo de cena. Ele, ele, ele se aproveitou da insancha, da oportunidade de, da, da, que o, o que aquele pedido de, de habeas corpus coletivo permitia, para, é, dar uma de bom, de bonzinho, não, mas de imparcial. O que não é verdade. Tanto que, no mesmo dia, ele praticamente anulou toda a investigação, praticamente não, anulou toda a investigação que estava em cima do Jacob Arata e dessa operação aqui, ao qual ele, inclusive, deve ter um grande interesse pessoal em não resolver. Vai, vai, Vera. Madu, desculpa, mas quem está fazendo o que você está acusando o André Aza de fazer é você, porque você está reduzindo tudo a um flaflu do Lula ser preso ou não, dos políticos serem presos ou não. Não dá para ser assim, isso é uma questão constitucional de altíssima relevância que não pode ser decidida no bar quando as pessoas estão discutindo se os políticos vão ser presos ou não. Porque aí, realmente, a gente entra num perigoso... Não, agora, pera um minuto. A gente entra num negócio perigoso aqui. Eu sou a primeira a achar que há motivos para se prender o Lula já. Ele é condenado em segunda instância, mas isso não pode ser feito porque a Carmen Lúcia passa a tranca na pauta do Supremo e guarda a chave no bolso. Não é assim que funciona em democracia. Não pode ser desse jeito. Tem outros dez ministros lá que não estão satisfeitos com esse jeito dela fazer o negócio. E aí, não dá para a gente achar que ela é a paladina de defesa da Lava Jato e o outro é o vilão que quer acabar com a Lava Jato. Porque aí a gente está reduzindo a questão constitucional no Brasil a um filme, num filme de sessão da tarde. Não é assim que as coisas funcionam. A decisão sobre o habeas corpus coletivo nada tem a ver com essa decisão que anulou a instrução processual do caso do Rio, a não ser o fato de ter sido dado pelo mesmo ministro, que é o Gilmar. Não dá para a gente também pintar um de cores de vilão e a outra de cores de paladina da justiça, porque aí a gente vai estar fazendo serviço ruim aqui para o nosso ouvinte. Mas veja bem, Vera, como queremos... Fala, Madu, depois eu falo. Vai lá, Madu, conclua aí a partir do que disse a Vera, depois eu já passo com a Dresda. Como queremos demonstrar, Vera, já estamos polarizados. Não estamos polarizados, porque eu não acho que estou polarizado. Eu sou a favor da prisão em segunda instância, mas não que ela seja feita de pernada. Não, de pernada, por isso que eu falei, eu acho que entre uma posição e outra existe uma série de nuances. Eu não neguei durante a minha fala em nenhum momento de todos os percalços, de todas as complicações que tem nessa situação. Agora, o que eu insisto é que o pano de fundo dessa história, o que está em tela é você livrar a cara ou não das pessoas que têm envolvimento com a Lava Jato e outras operações que têm aí uma grande expectativa de escapar? Ou isso não existe? Isso existe, mas essa não pode ser a motivação para se votar. Desculpa, André. Vai lá, André. Claro, não. Fala, Vera. Fala, Vera. Não, é isso que eu acho que esse não pode ser o motivo para a Corte Suprema do país se mover. Diga. Não, eu já falei muito sobre esse assunto, né? E esse negócio da execução provisória de pena, do sujeito ser preso após condenação em segunda instância, é algo que me angustia muito e eu já oscilei muito a minha opinião, vocês sabem aqui, eu já fui contra, já fui a favor, é porque eu fico vendo, desfulanizando a questão, tirando o foco do Lula, o esvaziamento do texto constitucional, onde está lá o trânsito em julgado, esse tipo de coisa, de fulanização, não contribui em nada, mas se nós quisermos fulanizar, falar especificamente do Lula, e aí vamos esquecer o Estado de Direito, a segurança jurídica, e falar de política eleitoral. No modo como as coisas estão colocadas agora, sem que haja qualquer mudança, com a jurisprudência sustentada numa decisão, decisão não é, mas numa votação que resultou em repercussão geral. Lula preso, vamos lá, na segunda-feira ou na terça, Lula preso, abre as corpos, imediatamente, na mão do Fachin. E aí? Não há decisão do Supremo, tudo é precário. A possibilidade, e as pessoas desesperadas, loucas, para comemorar a prisão do Lula, eu quero que o Lula seja preso. Todo mundo querendo, eu vi inclusive o seguinte, não importa o que pode acontecer depois, eu quero que ele passe pelo menos um dia preso. Esse tipo de enfrentamento da realidade, já que está afastado o Estado de Direito, os direitos individuais, a Constituição, tudo mais, vamos falar só de política, insisto. O sujeito vai preso, todo mundo comemora, e logo depois ele sai, via habeas corpus, como herói nacional, como marte, como vítima, corroborando o discurso que ele tem feito, tudo em função da insegurança jurídica. É isso que está em questão, pensando mais à frente. O sujeito que pode estar preso, fazendo campanha, ser solto, arrumar uma prisão domiciliar, fazendo campanha, candidato à presidência da República, até trombar lá na frente, ou não, vencer, vai saber, a lei da ficha limpa. Tudo em decorrência, insisto, da situação de insegurança jurídica, que a Carme Lúcia, por fetiche pessoal, insiste em sustentar. É apenas isso, é apenas isso ao que eu tenho chamado a atenção. Não tenho certeza sobre a execução provisória de pena, tenho muitas dúvidas, mas sei os dividendos político-eleitorais que estão em questão aí, quando o jacobilismo triunfa. Aí não é provisória, aí é a execução da pena já, porque já com condenação de mérito em segunda instância. Os recursos, mesmo esse ao SPJ, que o Toffoli está sugerindo, são recursos processuais, não mudam o mérito, não tem esse condão. Daí por que eu acho que não fere a presunção de inocência. O André Aza falou do Fachin, uma informação que chega também. O André Aza, já passo a bola para vocês continuarem o debate, até porque é o assunto do dia, o ministro Fachin, rejeitou hoje, agora há pouco, o recurso apresentado contra a decisão de 2016, na qual a corte permitiu o cumprimento da pena de prisão após uma condenação em segunda instância. O recurso, chamado embargos de declaração, foi apresentado no último dia 14 e buscava reverter o atual entendimento para que a execução da pena se inicie somente após o chamado trânsito em julgado, ou seja, a decisão definitiva da quarta instância da justiça. E o Fachin, viu, Vera, ele rejeitou o recurso por considerar que uma eventual mudança, nesse sentido, só será possível em um novo julgamento da ação de mérito ainda ser marcado pela presidente do... É isso. Vocês estão vendo? É aquilo que todo mundo... Todas as decisões relativas a esse assunto, todas as decisões relativas a esse assunto, agora, são tomadas dessa maneira. Não posso fazer nada porque há uma pendência. É disso que nós estamos falando aqui no programa diariamente. E é a pressão sobre a Carmen Lúcia. E, nesse caso, por um ministro que já é sabidamente a favor da possibilidade de prisão em segunda instância. Então, não é que ele esteja emparedando a ministra porque pensa diferente dela. E até os que pensam diferente estão tentando sair em socorro a ela, como o próprio Marco Aurélio, que é o relator dessas ações que estão na pauta e que falou, olha, talvez, para se dirimir essa questão aí do trânsito em julgado ou não, fosse o caso de uma emenda constitucional. Portanto, há assunto para se tratar. Não se pode evitar mais o assunto. Fala, Madu. Isso tudo, Vera, porque a gente está frente a frente a essa questão da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula, da eminente prisão ou não, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que isso acarreta, que é se o Lula vai preso, qualquer um pode ser preso, do José Ribamar Sarney ao Gedel que já está preso, Gedel Vieira Lima que já está preso. Quer dizer, a questão da impunidade que a gente viveu no Brasil até hoje, ela sofre uma série derrota. Eu, como um simples leigo em questões jurídicas e como cidadão, eu vejo assim, eu entendo perfeitamente essas questões, esses detalhes aí que vocês estão colocando, não nego a importância. Agora, você vê, já se sugere uma emenda constitucional, quer dizer, vamos remeter esse assunto agora para o Congresso, vai virar um novo embate reído, provavelmente a prisão em segunda instância. Eu sei, eu sei, Andréasa, mas aí eu vejo assim o todo. É o lugar onde as leis são feitas, o que não pode é ficar o Supremo legislando. A história... Eu sei, Andréasa, mas assim, aí a tendência é você derrubar a prisão em segunda instância, livrar a cara das pessoas e o país continuar o que sempre foi. Veja bem, essa é a minha preocupação, essa é a minha perplexidade. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho respostas para tudo, não, muito pelo contrário. Mas é a minha, assim, eu fico perplexo diante desse negócio e o pior de tudo. Só concluindo, como é que a gente foi ficar nessa situação, Andréasa, entendeu? Ah, tem muita explicação para por que nós ficamos nessa situação, mas você entendeu o que se propõe, que se faça no legislativo, é uma emenda constitucional que acabe, que normatize, que faça lei o trânsito em julgado, vá lá, expressão, em segunda instância. É isso que está em questão. Na verdade, seria um avanço para a sociedade à luz das tuas ideias, não o contrário. Uma coisa? Sim, mas você acha, Andréasa, que esse Congresso... Só uma informação... Você acha que esse Congresso aprova isso, Andréasa? Só isso. Claro que não. Não, eu acho que não, e também não estou certo de que seria bom aprovar. Essa discussão, essa discussão sobre prisão das pessoas, não fulanizemos, de qualquer um de nós, claro, nós não somos criminosos, mas é preciso pensar em termos da sociedade, da humanidade. essa discussão sobre a prisão de pessoas e o grau em que isso acontece, a possibilidade de recurso é muito importante, muito delicada para soluções ligeiras. Esse é o ponto. Fulanizar essa discussão a partir do Lula é um erro, é um perigo que só, só beneficia o bandido. Falando em prisão, Andréasa, só para a gente finalizar esse bloco, o site Antagonista afirmou hoje que o desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF4, marcou para o dia 26 de março, portanto, a próxima segunda-feira, o julgamento do último recurso do ex-presidente Lula. A sessão da oitava turma do tribunal deve começar a uma e meia da tarde. Como os embargos de declaração não alteram a sentença, a prisão do petista deve ser confirmada. A partir daí, caberá ao juiz Sérgio Moro expedir a ordem de prisão que pode sair no mesmo dia. Portanto, marcado aí para o próximo dia 26. Alguma coisa ou vamos para o primeiro intervalo? Não, é isso. Acho que já estava marcado. Ele já tinha, né, liberado para a pauta. Até eu tinha uma... Vamos ver aí quem vai mais rápido. A verdade é que o... Pelo visto... É, agora... É isso mesmo. É. Vamos então à nossa primeira parada. Sei lá, o final de semana... Estou achando que o final de semana promete, sabia?